Oi gente, eu sou a Glea e no vídeo de hoje vamos reagir a mais um Tente Não Rir Super Mega Hard Então, bora lá! Mas antes de começar, já se inscreve aí no canal, deixe seu like e comenta aqui no vídeo também, tá bom? Então, bora lá! Meu amigo, você tá pensando que eu tô passando dificuldade pra tá... Porra, tá cego, doidão, tá me vendo não? Tu é cego mesmo, fio? Fala pro reto, fio? Eu sempre quis saber o que é que tu me enxerga, fio? Só vendo o preto, só vendo o preto, pra ovo... Que isso? Que errado! Pessoal, adotei mais um cachorrinho esses dias e agora eu tô treinando ele, se liga! Senta! Fala! Rapaz, ele tá sem... Dá pra gente subir pra superfície também, galera! Fica aqui em cima! Olha lá, galera, olha, olha, olha a tonta nadando, ó! Dá pra gente engolir o tiozinho calmo, meu parceiro! Volta aqui! Volta aqui, banhista, volta aqui! Quem mandou era o meu território, caramba! Olha pro banhista tanto dando sopa! Quem é o banhista esposo que fica brincando com a boy no mar no meio da madrugada? Vai virar picanha pro papai mesmo! Levin... Levin... Tá, só falta entrar o Titanic! Ah, pô, o cara botou o cunda na água, véi! Ah, e outro nível! Olha, olha, olha agora a mentira! Então, eu vim com você no cinema porque eu pensei que você é um menino, né? Que teve que me dar barbe, né? Mó chatão! Filme lixo! O cabra fica com... O cabra fica com o cabra ... O cabra, confiar numa peste dessa aí! O cabra que fizes com a porra dessa aí não crescia em ninguém, não! Isso é gente, é, tá? Seu nome é Gabriel, seu nome é artístico Eu gosto que me chama de Gabigol Você quer fazer o favor de parar de brincar com essa lanterna e clarear pra mim aqui? De novo, não! Me ajuda, meu! Amiga! Eu não abenço mais! Não! Não! Amiga! Amiga! Não! 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 também eu coloco, de nebulizador, barulho de nebulizador, eu durmo direto. Ele se apaixonou. Ele se apaixonou. Ele se apaixonou. Bota de susto, pô! Chega pra lá! Aqui ó, comendo meu bruguinho Jogando meu joguinho Não tem nada melhor, né? O que é isso? O que é isso? Hã? O que é isso? O que é isso? Ai Gui, vai mais uma no copo? Toma, 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 toma Ai que dia nisso! O que é essa melodia? Ai, eu amo banho quente É igual aquele meme que... Já viram? Tipo... Mais um pouquinho quente, mais um pouco E até a pele derretendo, né? Agora tá bom Só a pele e a cavilha aparecendo Eu gosto de banho assim Mas aqui não funciona assim Porque aqui a água é tão gelada Aqui nem... Não esquenta Não esquenta Mas quentinha de boa É ótimo, sabe? Não precisa ser se ferver não Mas quentinha... Pô, banho quente é muito bom Muito bom Nossa... Amo! Música Essa é a vibe Música Música Não quantas cartelas do 3 Pro Max Passa! Ok, ok Ai, ok Só ficar mercador Gostou poder fazer mais partes? Não! Diga! Como vender? Lá o cliente chega aqui, e olha Quanto tem a tela do 3 Pro Max Ah, espera aí Vamos abrir aqui Que miséria de ganho Tudo isso pra pedir que é um iPhone, pelo amor de Deus, gente, iPhone tá com nada, é só ostentação. Eu sou muito mais, é meu Galaxy, meu Samsung, meu Xiaomi, tá, pelo amor de Deus, gente. Nem se eu fosse rico eu teria um iPhone, só se eu ganhasse, aí eu usava o iPhone. Tá, pelo amor de Deus, gente. Há concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. Tu prefere errar o tiro ou me beijar agora? O tiro. Você é a lapada do cara. Não foi tão difícil assim não, eu não ri. Algumas vezes eu queria rir muito, mas consegui segurar o riso. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e assista meus outros vídeos também, gente. Tem muitos vídeos aqui no canal de react, não só de tente e não ri, tem vários outros reacts, tá bom? Então é esse o vídeo de hoje e até o próximo. Beijos. 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 Beijos.